Por favor, vai embora Minha alma que chora Puxa, filho, meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero rodar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Tristeza, por favor, vai embora Minha alma que chora Que está vendo o meu fio Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar E se Deus não tá, diz que Deus não tá E se Deus negar ou negar Eu vou me enigmar e chegar Deus dará, Deus dará Desce um cara gozador, adora a brincadeira Gostra me julgar no mundo o dia o mundo inteiro Mas eu já não tinha sorte de pronta a cabreira Na barriga da piseia, no se batuqueiro E se Deus não tá, diz que Deus não tá Não vou duvidar ou negar E se Deus não tá Como é que vai ficar, negar Diz que Deus não tá, diz que dá E se Deus não tá, diz que dá Eu vou me enigmar e chegar Deus me deu, bate veludo pra fazer carinha Deus me deu, bate veludo pra fazer carinha